Oi, meu nome é Walter. Há muitos, por muitos anos eu li diversos livros, fossem clássicos, detetive, ficção, infanto souvenir, magia, aventura, etc. Por isso, decidi fazer esse canal, que é para eu espalhar a palavra de bons livros. E não, para não estar aqui 50 tons de cinza, para você ter certeza disso. Acho que isso a perdi metade das pessoas que gostam de ler. O primeiro livro que irei falar é este, Um Túmulo em Gaza. Minha pronúncia é um pouco ruim, como podem ver. O livro é escrito por Matt Rees, um britânico. Olha só, a bandeira só estava lá, foi só uma coincidência. Esse livro conta a história de Omar Youssef, um professor, detetive e agente da ONU. Ele vai a uma escola, aqui em Gaza, para investigar um estranho caso numa escola, que aparentemente vende diplomas para militares. Com esse diploma, os militares podem subir de patente. E tem uns benefícios. Mas, uma coisa vai levantar outra nesta história, criando uma bela trama. Que nos faz ver como é a vida aqui. Tá, não faz. É só uma pequena parte que dá para a gente ver, mas... Você entendeu, é um bom livro, sim. E é da coleção negra. A coleção negra foi feita pela editora Record. E é uma coletânea de vários autores de mistério detetive. Muito boa, inclusive. O próximo livro... A Paciência da Aranha Note que a arte aqui está um pouco inferior à do último. Mas, ainda assim, é um bom livro. Foi escrito por Andrea Camirelli, um autor italiano muito bem conceituado, tanto na Itália quanto no resto do mundo. Assim como seu detetive, Montalbano, que neste livro aqui, em especial, ele investiga o sequestro de uma adolescente. Adolescente só causa problema, né? Bem, é um... Esse aqui me fez rir e queria saber o que aconteceu na página seguinte. Mas, vou ser sincero, do meio para o final, ele se tornou bastante previsível. Mesmo assim, vale a pena. E foi paradinho. Eu consegui na FENAC. Um preço ótimo. Agora, o último. Ação Ilegal. É um livro bem legal. Ação Ilegal foi escrita por Estela Himminton. Olha aqui o nome. Estela Himminton. Ela é uma autora bem interessante, pois foi a primeira mulher a dirigir o M15, e se não me engano, o M16 também. Então, ela é foda, como podem ver, e é bastante famosa por isso. Mesmo que está na Wikipédia. Não na nossa Wikipédia Nacional. Mas, enfim. Aqui nessa história, ela nos apresenta Liz Karayel, que é um agente do M15, que tem a missão de proteger um oligarca russo que vive em Londres, porém é ameaçado pelo governo russo. Caso você não saiba, Muitos oligarcas russos vozem da Rússia por perseguições políticas, e muitos vão para Londres ou outros países assim. Porém, esse livro é seio de Revilavoltas. Revilavoltas. É um bom livro. É o melhor. Da coleção negra. Bom, eu acho dos que eu já li, porque é uma coleção enorme, é uma coletânea, e eu só li esses três. Antigamente, há alguns anos atrás, quando ela foi publicada, eu acho, era muito fácil achar um deles, mas hoje em dia está cada vez mais difícil. Está diminuindo. Ainda está lá. Mas, não em mesma quantidade. Sabe? Não em mesma quantidade, com tanta facilidade. Enfim. É muito bom. Os três. Esses três aqui são bons sim. E vão, e se você está se interessando por, essa história de detetive, e quer entrar nesse mundo, esses aqui são bem recomendáveis. Esqueci de dizer, o Omar Youssef, faz parte da coleção, The Palestinian Quadrant, que inclusive, já ganhou um prêmio. Vamos lá, gente. É bem legal esses três livros. Bom, é só isso que eu ia falar para o Ossi. se você gostou das minhas resenhas, do meu dossiê, não, não do meu, dos livros, sabe? Enfim, se você gostou, clica em curtir, compartilha, ou comenta. Sabe? Não, não, os três, por favor. Mas se fizer só um, já dá ótimo. Assim eu vou saber que querem que eu continue com esse trabalho. Se não, eu vou ficar quieto no meu cantinho. Enfim, é isso. Obrigado por assistir. E... Eu só vou terminando por aqui. Porque o dia está quente, e eu estou morrendo aqui dentro. Falou. E... 呢, em? Obrigado.